Vamos lá hein, São João Bonito no canal do Johnny do Carmo agora, vou colocar na tela pra vocês aqui acompanharem comigo também, eu não sei como é o vídeo, não sei se tem imagens, mas vamos lá hein, vamos ver E vai me falando o som aí pessoal São João Santo Bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é, com os seus caracolhos doiro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé, não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José Santo Antônio Olha, eu não sei ainda quem tá cantando, depois eu vou procurar na descrição do vídeo aqui, mas é uma senhora, uma moça que tem uma voz belíssima, tem uma voz aguda, bonita, com um vibrato bem calibradinho, legal, a Amanda quer falar, Amanda? Carlos já tinha colocado aqui que é por Anitta Guerreiro Ah, Anitta Guerreiro que tá cantando então, opa, olha, qualidade viu, muito boa, canta muito bem, tem uma voz belíssima São João, São João, São João, tá cantando um balão para eu brincar Aí vocês podem colocar pra mim também, como que funciona, cara, eu queria saber, quando as festas juninas em Portugal acontecem, como que é, tem palco, o pessoal toca essas marchinhas ao vivo, ou deixa tu rolar, ou sai pela rua, né, como se fosse um carnaval, como que será que funciona, né Eu fico muito curioso, assim, eu tenho muita curiosidade, eu gosto muito de estudar essas particularidades das festas populares pelo mundo todo, sabe, não é só em Portugal ou no Brasil, né, no mundo todo Eu acho isso muito interessante, muito intrigante E tem lugares em que, aqui no Brasil, o pessoal contrata até banda mesmo, né, contratam os grupos para fazer ao vivo Alguns saem em cima de caminhão, né, trio elétrico para a galera ir acompanhando, dançando e fazendo, né, mas em Portugal eu realmente não sei qual é a tradição É, o que a gente acompanha mais aqui no Brasil é que tem a festa italiana, né Ah, sim Que tem essa característica, aí traz a dança, tem os músicos, e aí toca as músicas tradicionais É, é aqui Mas é feito por grupos de italianos que ainda moram aqui no Brasil É, aqui em São Paulo, né, tem bastante festa de italiano, né Em São Paulo tem muito mesmo, festa italiana, assim, aí o pessoal se reúne para comer massas, né E ouvir as músicas, toca muita música tradicional italiana também, inclusive muitas vezes tocadas ao vivo, né Tem, tem as danças, tem as roupas tradicionais É, agora, já com relação à festa de São João em Portugal, eu já não sei como é Não tem, né, porque o brasileiro é brasileiro tudo, né É, a gente adaptou tudo, né E, inclusive, a diferença também musical, né Porque em Portugal a gente ouve marchinha, assim, aquela coisa quase marcial, bem tradicional Aqui no Brasil fica mais em conta do baião, forró, né É Músicas mais nordestinas aqui no Brasil Aliás, a festa de São João do Nordeste do Brasil arrebenta as daqui, né De São Paulo, assim, de volume, de pessoas e animação E animação, qualidade, né Pessoal no Nordeste capricha quando é São João Bem bonitinha a música, né Eu fico imaginando também as crianças cantando, sabe Legal Ó, o Carlos Martins até comentou aqui Que bonita O Carlos comentou? O que ele pôs aí? Que há um desfile de marchas Que desce uma grande avenida de Lisboa Olha, eles vão descendo e vão cantando É, eles falaram assim Que aqui, como a gente tem o sambódromo Mas lá tem o desfile de Lisboa, né Ah, entendi, entendi Que legal, né E o pessoal em Portugal acompanha o Carnaval Brasileiro? Não sei, é uma boa pergunta Boa pergunta, né Mas vamos continuar, vai Vamos ouvir a música aqui São bonitas que elas são São ainda mais bonitas Na noite do São João Na noite do São João Não escapa um sol Rapaz, o que é que o santo nos faz? Falco do novo balão Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para ele brincar Olha só Bem bonitinha a música Eu gostei Bonitinha a música Legal, viu Achei muito boa Bem gostosinha, uma música interessante Agora o pessoal tem mais uma música Marcha de Benfica Opa, pera O vídeo como sempre entra antes aqui, né Para a gente Mas a gente vai arrumar direitinho E vai fazer Agora sim Marcha de Benfica Vamos ouvir Vamos ouvir Ser alegre Ser alegre que é preciso A gente, além da voz Além da qualidade vocal Que essa mulher tinha Tudo, né A elegância dela E tudo mais A gente pode conferir Ela cantando marchas populares Também Marcha de Benfica Com a alça-loia cantadeira Que entra na festa contante Ai, nem quem fica Sem cantar a vida inteira Ouvindo a marcha da nossa gente Agora uma coisa também Que está me chamando a atenção Nos sons dessas marchas É a qualidade do arranjo, né Tem bastante instrumento diferente Imagina o pessoal Descer essa Avenida da Liberdade Lá em Portugal Com Tocando E cantando E tudo mais, né Todos esses instrumentos Aí deve ser um trabalho Bem difícil, hein Esse é um negócio Que deve Movimentar Será que tem No YouTube O desfile mesmo? Ah, deve ter Uma hora a gente encontra, hein Uma hora a gente encontra Queria ver o desfile também Vamos procurar depois Quem sabe Depois a gente Vamos ver Vamos ver Que entra na festa contante Ai, nem quem fica Sem cantar a vida inteira Ouvindo a marcha da nossa gente E uma característica bacana É que é sempre muito bem animado Bem animada a música Bem pra cima Alto astral, não é Interessante isso Ah, legal Bacana, hein Eu gostei, hein Bem bacana Muito boa Música Bonita Animada Muito, muito legal Só deixa eu fazer Uma coisinha aqui Que a minha câmera Ficou escura De repente aqui Vamos ver se ela Acerta a luz agora Aí, agora arrumou, né Agora arrumou Às vezes ela Sai de foco, né Tecnologia, né Inteligência artificial Da minha câmera Não tá tão inteligente assim Ela Ela detecta O meu rosto, pessoal Ela é uma câmera De foco automático Então ela detecta O meu rosto E foca no meu rosto Só que acho que eu saio Pro lado aqui E o meu globo Acendeu Lá, aceso ali atrás Acho que ele focou errado Mas vamos lá Música muito bacana A malha Sempre é muito bom De se ouvir, né Meu amigo e minha amiga Muito obrigado Pelo pessoal aí Respondendo ao desafio Então o nosso primeiro desafio Já foi Deixa eu anotar aqui Pra eu não me perder Já foi É isso aí Agora vamos continuar Com os desafios Mas antes a Amanda Pediu pra eu procurar Um negócio aqui Eu não vou deixar ela Na mão, não Vou procurar o vídeo Que ela pediu Das marchinhas Ver se a gente Encontra o pessoal Descendo a avenida Enquanto Tá cantando Com a Com a Com a banda ali Será? Pode ser o da Marcha de Alcântara Que o pessoal Já falou aqui Que venceu No ano passado Ou esse ano? A Marcha de Alcântara 2024 É, acho que é É esse, né? Ah, tem um vídeo Parece que é numa quadra É isso aí? Desfile na avenida Deixa eu ver É Tem um aqui também Não sei se vai dar pra gente Ver ele inteiro Mas é uma matéria de TV Da RTP Que o pessoal Tá, acho que Entrevistando o pessoal Na rua Na Marcha de Alcântara Vamos ver um pedacinho Pelo menos É Vamos ver aqui, tá? Vou colocar Deixa eu pôr na tela também Agora sim Ó aqui Pessoal na Marcha de Desboa 2024 Ó lá Aí, tá vendo a Amanda? Ó lá, ó Ó lá, a moça com o barrigão Grandão ali Tá na rua também Aí, ó Tá vendo? Que bonitinho Olha o pessoal Bem animado, né? Santo Antônio Marchas Populares Tá ali, ó Foi uma matéria Que passou pela RTP, ó Olha que legal Olha as roupas, né? É Fantasias Coloridas, né? Aham Olha, maravilhoso Cara, eu juro pra vocês Meus amigos Que eu não fazia ideia De que era uma coisa assim Tão interessante Tão rica Sabe? Completamente diferente daqui, né? Completamente diferente É Aqui as festas tem música e tal Mas não tem esse desfile todo Essa manifestação toda É mais a animação A dança mesmo, né? Uhum E as comidas E as comidas É lógico, né? É na festa de São João Deixa eu avançar um pouquinho o vídeo aqui Deixa eu ver se a gente encontra o pessoal Aí, ó Marcha de Alcântara O pessoal descendo mesmo Olha lá Com torcida e tudo Ah, olha lá Cara, é um carnaval Bacana, hein? Cara, é lindo Ah, queria ver pessoalmente Ah, eu também Aí tem o tema, né? Eles acham que escolhem um tema Fazem a música e vão montando coreografia Os adereços É isso, né? Me corrija se eu tô errado As roupas até fazem lembrar, assim O carnaval aqui, né? Do Brasil Verdade Só que Diria que mais Feitas com mais cuidado, eu acho Porque Aqui no Brasil O carnaval envolve muita gente As escolas de samba Não tem tempo Pra caprichar tanto Com cada integrante Que nem o Portugal O pessoal aqui em Portugal Nesse Santo Antônio capricha É mais bem feito, assim Mas Eu acho que eles estão mais revestidos Porque aqui no Brasil É verdade É Olha que lindo, cara Muito bonito, hein? Eu juro, juro, juro Eu não fazia a menor ideia Que isso acontecia Que maravilhoso, cara Legal, hein? Bacana E todo mundo participa Canta, dança Torcida As cores Tudo é incrível Legal Muito bom Aí eu Depois eu vou terminar De ver esse vídeo aqui Né? Vou terminar de ver depois aqui Com mais calma Mas pra gente conhecer aqui, né? Pra ter uma ideia Do que o pessoal tava falando Maravilhoso, cara Interessante, hein? Gostei de conhecer, viu? Gostei Isso é uma festa linda, viu? Aham Muito bom Tchau 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 Obrigado.